João Mineiro e Mariano Opa! Cadê o Mariano? Uma música nova pra nós agora Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com os teus beijos Tudo que faço me lembra você Me vejo em meus sonhos e em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente E o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Sem ter você aqui Seu amor é uma semente E o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Sem ter você aqui Obrigado!